Oi gente! Gente, eu acordei agorinha, acho que dá pra perceber pela minha cara E eu nem mexi no meu cabelo Porque o vídeo de hoje é sobre o day after dos nossos cabelos Day after significa dia seguinte E muitas de vocês aí que nos acompanham, né? Que acompanham as blogueiras cacheadas, crespas Imaginam que o nosso day after é aquele day after perfeito Nosso cabelo acorda lindo, mas não é bem assim E eu imagino que vocês também passam por isso, né? De acordar E o cabelo tá de um jeito que você pensa Não vai dar certo Então, a ideia desse vídeo de hoje é mostrar pra vocês Que o nosso cabelo não acorda perfeito Mas que a gente pode te dar uma dica pra te ajudar, tá bom? Então, eu e outras youtubers vamos te dar dicas aí Pra te ajudar no seu day after Pode ser? Então vamos lá! Aí qual é a minha dica que eu faço? Eu pego um óleo, de preferência um óleo vegetal ou um óleo liberado Mas que tenha proteção térmica Aplico no meu cabelo, assim, mais nas pontas Depois venho borrifando uma água em todo o cabelo, mas principalmente na raiz Que é a parte que tá mais esticada E depois eu venho aplicando um ativador de cachos ou um gel Aí vou aplicando, né? Em todo o meu cabelo Depois eu faço dedo lis em algumas mechas Espero secar ou venho com o secador E o resultado é como se eu tivesse acabado de lavar o cabelo, sabe? Então essa dica me ajuda muito e já tem um vídeo aqui no canal Mostrando e explicando melhor Então fica a dica aí pra vocês E agora vocês vão conferir as dicas de outras youtubers lindas, maravilhosas Então vamos lá Bom dia, pessoal! Tudo bem? A Aninha me convidou pra mostrar pra vocês o meu day after E esse aqui é o meu cabelo quando eu acordo O meu cabelo foi finalizado ontem Só que eu tava muito cansada Então eu não só fiz terminar de secar com o secador e prender Então ele tá super encolhido, super pequenininho aqui, ó Parece até que meu cabelo é muito menor do que ele é E quando eu durmo, né? Ele acaba sonhando bastante aqui ao redor Mas eu vou mostrar pra vocês o que é que eu faço, né? Pra sair com esse cabelo E eu ainda não decidi o que é que eu vou fazer Se eu vou soltar ou se eu vou fazer um penteado Eu normalmente decido na hora mesmo, na hora de sair Então eu vou levantar, fazer minhas coisas E já já eu volto pra mostrar pra vocês o meu cabelo arrumado Estou prontinha, gente! Resolvi fazer um penteado, ó Usei basicamente o mesmo penteado que eu tava usando Só fiz passar uma escova, creme e um pouquinho de gel aqui no cabelo Super fácil Eu amo esse penteado, ó Os cachos ainda tão bem definidinhos aqui E já tô pronta pra mais um dia de labuta por aqui Adorei participar desse vídeo Obrigada, Aninha Tchau! E aí, migas! Bom dia! Eu sou Juliana Louise do canal Jujuba Doce E eu tô aqui hoje porque a Ana me convidou pra mostrar o meu day after real oficial Como vocês podem ver, eu acabei de acordar Tô vendida e plena E hoje eu tive um bom day after, amiga Eu não sei, nem sempre ele fica assim, tá? O cabelo tá bem encaixadinho E geralmente tem day after que o meu cabelo não tá tão bom assim na raiz E quando isso acontece, eu molho o cabelo e aplico um pouquinho mais de creme Onde ele tá esticadinho E depois eu venho com o difusor e seco de novo E ele volta os cachinhos todos de volta Mas hoje, não sei, não precisou fazer nada Eu dormi com o cabelo solto e ele acordou assim O que eu vou precisar fazer aqui é só passar um pente garfo pra dar um volumão E vamos pra vida Espero que vocês tenham gostado de ver meu day after Beijo! Bom dia! Eu sou a Paula Estefânia do canal Paula Estefânia E esse é o meu day after Os cachinhos todos já com vontade própria Sem muita definição Aí o que eu faço? Quando eu vejo que ele já tá com frizz, não tá muito legal Eu finalizo de novo Eu sou muito perfeccionista em tudo na minha vida Inclusive com o cabelo Então eu não gosto muito de revitalizar Tem meninos que fazem e fica incrível Parece que acabou de finalizar Mas eu não Eu tenho essa mania de querer finalizar de novo Ou então, quando eu não tenho tempo pra finalizar de novo Eu faço um penteado preso Eu faço aqueles coques grandões aqui no alto da cabeça Ou então, penteados que disfarcem o dia não muito bom no meu cabelo E é isso! Um beijo de blush! Tchau! Oi, minha gente! Olha quem tá aqui! Pra quem não me conhece, eu sou a Vandressa Ribeiro E deixa eu contar pra vocês o meu day after, menina Ó, meu cabelo tá aqui Lavei ele ontem E aí ele tá num bom day after Tenho que ressaltar pra vocês Sim E aí hoje eu não fiz nada Agora é a tarde Mas o quê? Quando for a noite Eu preciso fazer alguma coisa Se eu for sair, eu preciso fazer alguma coisa Preciso aplicar alguma coisa no cabelo Ainda que seja o meu primeiro day after E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar um creme mais levinho, sabe? E aplicar no cabelo Ou um creme mais consistente também Que eu uso pra finalizar o cabelo Diluo um pouco com água e aplico no cabelo Dependendo do creme, eu também aplico um olhinho E aí eu vou passando nas mechas do cabelo Principalmente as mechas que são mais lisas, ó Que eles desmancham um pouquinho essas mechas assim Aí eu passo, amasso Espero um pouco Às vezes uso o difusor Mas geralmente deixo secar naturalmente E aí eu dou aquela amassada no cabelo Pra tirar o durinho do creme E voltar à definição dos cachos E tá tudo ok Então é isso Essa é a minha diquinha pra vocês Isso é o que me salva Beijo Oi, gente Tudo bem? Olha, minha realidade Quem acha que o meu cabelo é sempre perfeito Que o day after é perfeito Olha, não é bem assim, não Tenho certeza que o meu é igual de você aí Ó, hoje é sexta-feira Lavei o meu cabelo na quarta-feira E eu tô usando o coque abacaxi Desde ontem à noite Porque, né Quando ele tá assim De uma forma que dá pra salvar Eu vou mostrar isso aqui, ó E ele prende o cabelo Sem desmanchar os cachos, tá vendo? Então eu uso muito isso aqui Eu prendo aqui em cima Então ele é maravilhoso Ou então eu faço o coque abacaxi Que eu acho que é o coque Que todo mundo já sabe Vou soltar aqui meu cabelo rapidinho Pra mostrar pra vocês Como é que ele tá Essa é a situação dele, gente Aí você olha assim Nossa, Deise Não dá pra salvar de jeito nenhum Agora salvando É só fazer o coque Ou você vai ter que lavar Pra sair Mas não, gente Ainda tem um jeito Ainda dá pra salvar esse cabelo desse jeito Eu consigo salvar Vou mostrar pra vocês Pra isso eu preciso primeiro molhar As partes que estão complicadas Como aqui na frente Que é onde eu mais molho Eu gosto de molhar aqui na nuca E onde tá meio bagunçado assim, sabe? Mas tipo, muito de leve Não é só pro cabelo, por favor E uma dica que eu acho legal É você comprar aqueles potes de borrifador E misturar água com creme pra pentear Que fica algo mais, sabe? Algo mais cremoso E aí é legal, sério Espirrando aqui de bolinha Você pode aplicar na mão também Que eu acho mais fácil E aí espalha Pra onde estiver kit-kit Aproveita pra dar uma amassada aqui nas pontas E aí depois você pega um creme pra pentear Bem levinho, sabe? Que não seja grosso, concentrado E aí eu aplico também onde tá mais tenso Onde eu quero formar cachinhos Não é nada muito focado em definir Eu não separo por regiões Mas massa, gente Eu mostro o cabelinho E aí eu deixo secar naturalmente o meu cabelo E eu tô amando, gente Desde quando eu me desprendi de frizz Porque nós cacheadas A gente tem uma certa ditadura De ter os cachos perfeitos Ter os cachinhos definidos Só que isso limita, gente De uma forma muito ruim Então quando você se sente livre Com o seu frizz Quando você se sente livre A vontade com o cabelo assim Que não tá tão formado cachos É uma maravilha Eu me sinto bela Me sinto bonita Com o meu cabelo do jeito que ele é E agora, gente Só deixar secar E sair Ou ficar em casa Sei lá E é isso, gente Esse é o meu day after Meu segundo day after Tchau Olá, meus amores Eu sou a Carol Malprim E olha Essa aqui é a realidade Do meu day after Olha isso aqui Olha, tá vendo isso aqui? Nem mais um cacho Mas eu até gosto dele assim Tem day after que ele fica bonito Tem day after que ele fica Meio esquisito Tipo, hoje ele tá esquisito Porque eu tava preso Mas eu gosto muito de fazer penteado no day after Sabe? Prender ele aqui embaixo Fazer trança Prender ele em cima Daí eu só passo um pouquinho de água nas pontas e creme E vida que segue E é isso Eu gosto muito de fazer penteado Porque se eu não faço penteado no day after Eu não faço nunca Então é muito legal pra gente inovar, sabe? Também mudar um pouquinho de cara Mas essa aqui é a realidade Esse é o meu cabelinho no terceiro day after E, gente, não reparem que eu acabei de acordar, tá? Tô com duas espinhas aqui dando oi pra vocês Mas tudo bem Ele fica um pouquinho frisadinho Porque eu acabo mexendo muito Principalmente aqui na frente Então ele dá uma frisada aqui na frente E normalmente pra dar uma ajustada Se eu quero usar ele ainda solto nesse dia Eu venho com o creme mais ralinho E vou reformulando os cachos Que estão mais frisadinho mesmo Eu venho com o creme bem fininho Coloco um pouquinho na minha mão Pego a mecha e refaço o cacho Se não, se eu sinto que precisa de uma água Que ele tá muito seco Eu borrifo um pouquinho de água com creme Pego o borrifadorzinho Faço essa misturinha e borrifo por todo o cabelo Dou aquela amassadinha Depois que seca eu venho com o olhinho por cima Pra selar Se num terceiro caso aí Tiver muito bagunçado E uma bagaceira mesmo Que isso aí já é no quarto day after Eu preciso dele Eu faço um coque Um rabo de cavalo Um penteado Que aí eu ainda consigo usar Então é isso De todos os day afters que vocês viram aqui Talvez o meu seja o pior Então por favor, Ana Coloca uma foto do meu cabelo aqui Com algum respeito Obrigada Esse é o meu cabelo, tá? Era bonitinho, eu juro O que acontece? Fiz uma coisa que eu tenho certeza Que vocês fazem também por aí Eu lavei o meu cabelo Como eu costumo fazer sempre Eu lavei Hidratei Condicionei Mas na hora de finalizar Eu não finalizei Deixei meu cabelo sem finalização Porque sim, eu faço as suas vezes Às vezes a gente não quer finalizar o cabelo A gente quer deixar ele free Então foi isso que eu fiz Eu fiz isso ontem Então meu day after hoje é Esse aqui Olha só essa maravilha Esse é o meu cabelo sem finalizar Essa é a textura que ele fica Ele fica bem amassado Com cara de que tá destruído Regaçado E vai piorar Vai piorar um pouquinho a situação Ele tá desbotado Mas essa é a realidade De uma pessoa que não fez finalização No meu cabelo Cara, e se você precisar sair agora O que você vai fazer? Amor, eu vou fazer um coque bem alto Vou puçar esse cabelo Com bastante creme de penteado E tô pronto pra sair Quer ver? Sará Olha só como ele fica Esse penteado me salva em vários momentos Então deixa aqui nos comentários Se vocês também fazem isso, tá bom? Tchau Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me contem aqui nos comentários Qual que foi a dica que você mais gostou E qual que é a dica que você usa No seu cabelo também Pra deixar o seu day after perfeito Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau